E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Os direitos conquistados pela revolta popular E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Os direitos conquistados pela revolta popular E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Os direitos conquistados pela revolta popular E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Os direitos conquistados pela revolta popular E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Os direitos conquistados pela revolta popular E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar Os direitos conquistados pela revolta popular E uma só vez este governo começou a roubar, a roubar